Olá, gente! Como eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que realmente chegou a esses graus. Cheguei agora do trabalho, são 1h15 da manhã, vim de bicicleta e já indo de bicicleta já senti a minha testa estava doendo e faz tempo que eu não senti esse frio. Agora cheguei em casa e pedi para a Elf olhar a temperatura. E olha só. Opa lá. O que eu mostro aqui? Ups. 20 graus negativo e essa madrugada é para chegar até 26 graus negativo. E... Pois é. Realmente posso confirmar que está geladíssimo. É mesmo. Abração para o caloroso Brasil. Pois é, gente. Agora já são 10 da manhã. Sábado, dia 7 de janeiro de 2017. E nós estamos tendo 13 graus negativo. Eu estou querendo ligar agora o carro para ver. Vamos ver se ele pega porque é um... Ele é funcional a diesel. E com essas temperaturas, a gente tem que cuidar, aquele que tem um motor a diesel, porque com essas temperaturas baixas, o diesel engrossa. Então, se o tanque estiver muito vazio, a gente teve esse problema uns anos atrás, o diesel engrossa e o carro não pode pegar. Ele não consegue puxar a gasolina, quer dizer, o diesel. Então, agora vamos ver se com essas temperaturas durante a noite, menos 20 graus negativo, até... Chegou até 24 graus negativo. Vamos ver se o carro pega. Está super gelado aqui dentro e o carro não pega. Surpresa! Então, o carro não pegou, mas não foi porque o diesel engrossou muito, foi porque a bateria está vazia, pelo jeito. Isso a gente também tem um pouco de problemas aqui, especialmente no nosso carro, né? Quando começa a baixar tanto que a bateria logo esvazia. Sim, e agora eu gostaria muito de... Servos! De colocar uma bateria exterior, mas o capô do carro está congelado, não consigo abrir. Então, tem que esperar um pouquinho, talvez até amanhã. Tá, então eu vou a pé fazer compras. Existe um spray para conseguir tirar o gelo do carro, no caso, se a gente não consegue abrir a porta, tá? Isso eu vou provavelmente usar depois. E aí, tentar ligar a bateria em uma bateria exterior. É que o nosso problema com o carro não é a bateria fraca, mas sim que a gente anda muito só dentro da cidade. Tá? Não aqueles... Todo dia, não sei para onde, para ir ao trabalho, né? É que eu trabalho aqui na cidade mesmo, vou de bicicleta. Então, acaba gastando a bateria, né? Porque poucos trechos, então, para ligar o carro, você gasta muita energia da bateria. Então, quando começa a ficar frio, aí dá o fim na bateria, né? Mas eu tenho fé que depois, hoje, talvez hoje à tarde, já funciona de novo, numa boa. Já estou acostumado a isso. E olhem só o rio aqui. Está bastante congelado. É muito difícil de ver. Olhem só. É muito difícil mesmo. E olhem só que beleza. Paraíso. E gente, está geladíssimo. Três igual negativo. É um... Está muito gelado, olha só. Mão congelando. Pessoal andando de bicicleta, olha cá. Que doidos. Pronto. Agora já consegui abrir o capô. Agora falta puxar a energia aqui do cantinho. Passando aqui a neve até no carro. Então, para isso, eu vou ter que limpar agora. Tirar a neve do lugar, do caminho. E passar um cabo para lá. E depois, ligar essa bateria externa. Para depois, recarregar a outra do carro. Só. Já limpei o caminho. Aqui o cabo. E aqui já fiz a ligação. Dá para ver se... Ela está carregando. Agora dá para ver a porcentagem. 84%. Daqui a pouco já funciona. Pois é. Isso no frio desse não é muito agradável. Mas tem que fazer, né? São as coisas que acontecem. Até que enfim, gente. Consegui. Vamos sair agora. Vamos dar um giro. Um absurdo esse frio, hein? E olha só. Mão geladíssima.